Olá, alunos do curso de licenciatura plena em matemática pela educação à distância do Instituto Federal do Piauí. Vocês que estão espalhados em seis polos dessa licenciatura, vamos iniciar hoje a aula 1 de matemática básica. Essa aula foi dividida em três partes para que ficassem os vídeos mais curtos, para que vocês pudessem entender melhor e ficar melhor para a distribuição dos estudos de vocês. Na parte 1 dessa aula, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos e sobre conjuntos, as suas noções primitivas, noções básicas. Logo em seguida, vamos falar um pouco sobre operações com conjuntos e, posteriormente, falar sobre os conjuntos numéricos e as suas propriedades. noções básicas. Um conceito bem formado, um conceito bem trivial que temos sobre conjuntos é a ideia de reunião de elementos. Então, o que são conjuntos? Reunião de elementos que possuem uma característica em comum entre eles. No entanto, esse conceito, que por muito tempo foi dito, chega em um ponto de inconsistência quando eu falo do conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto e ele representa a ausência de elementos. Então, em nota, não podemos dizer que todos os conjuntos serão reunião de elementos, porque a gente tem a representação do conjunto vazio, que é a ausência de elementos. Mas, em suma, conjuntos são grupos, elementos que podem ser números, podem ser objetos, que têm uma característica própria, têm uma característica própria comum a eles. A exemplo, a gente tem aí nas imagens, times de futebol. Então, um time de futebol, um time de futebol já é um conjunto. E podemos ainda representar os conjuntos torcedores desse time de futebol, como é o exemplo aí, é o caso dessa representação. Então, chamamos esses conjuntos de torcedores. A torcida organizada, por exemplo, é um conjunto de elementos. Bom, quando estamos falando de conjuntos, de elementos, podem ser eles objetos ou números, a gente pode fazer uma seguinte reflexão. Vocês já pararam para pensar como surgiram os números? De onde vem o surgimento dos números? No material complementar, eu vou deixar uma lista de links, de alguns vídeos interessantes disponíveis para vocês pesquisarem mais a fundo um pouco sobre o surgimento dos números. Mas, a princípio, a gente já pode falar que os números surgiram da necessidade humana em contar. Então, o ser humano já tinha a necessidade de contar, de expressar essas contagens. E, para isso, eles desenvolveram símbolos, inicialmente apenas riscos, depois nós, com pedras, com acúmulo de pedras. Tanto que a palavra cálculo tem toda a ver com pedra. Então, a ideia primitiva do cálculo de contagem foi com pedras. E por aí vai. Então, os números surgem dessa necessidade do ser humano. E, a partir daí, esse sistema de numeração foi se organizando e se aprimorando, como conhecemos hoje. Outra noção básica, né? Então, como eu falei, o conjunto, esses elementos, eles precisam ter uma característica própria. Por exemplo, o conjunto dos números pares. Então, todos esses números, esses conjuntos 0, 2, 4, 6, 8, eles vão ter uma característica própria, né? Que é ser número par. Outro exemplo de conjuntos, conjuntos dos dias da semana. Ou dos dias da semana em que se tem natação. Percebam que cada elemento, né? Que eu citei, cada número, cada objeto, representa o que a gente chama de elementos, né? Então, o que são elementos de um conjunto, né? É cada item, né? Que faz parte, cada número, objeto que faz parte desse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 5 e 10, por exemplo. Então, eu posso fazer algumas relações chamadas relações de pertinência, né? De pertencimento. Se pertence ou não pertence ao conjunto. Por exemplo, 1 pertence a A, ou seja, o número 1 pertence ao conjunto A, e é representado por essa letra E, com essa grafia diferente. E 3 não pertence a A, né? Então, 3, com 3, com grafia diferente, cortado, dizendo que o número 3 não pertence a esse conjunto. De fato, 3 não faz parte desse conjunto. Então, essas aí são as relações de pertinência. Lembrando que a pertinência é de um elemento para um conjunto. Como eu posso representar um conjunto? Então, um conjunto pode ser representado de três formas diferentes. Ele pode ser representado, ele é representado por uma letra do alfabeto maiúsculo, e pode ser representado na forma enumerando os elementos, que é essa forma aí em que a gente usa as chaves e os elementos dentro dessa chave. E podemos considerar usando uma propriedade, ou seja, expressando uma propriedade, uma característica desses números. Então, eu posso escrever a forma que eu quero representar esses números, dizendo que o conjunto A é o conjunto dos elementos X, tal que esse X é um número ímpar menor do que 10. Então, isso é uma propriedade, uma representação. Ou ainda desenhando uma figura, que a gente chama de diagrama, esse diagrama aí, que é a forma de desenho do conjunto A, a gente desenha e distribui esses elementos. Bom, com essas relações nós podemos fazer a relação de igualdade dos conjuntos. Então, eu posso dizer que dois conjuntos, eles são iguais, né? Eu posso analisar como é que eu sei que dois conjuntos são iguais se todos os elementos de A também estiverem nos elementos de B, né? Estiverem no conjunto B. Então, se tiver todos os elementos iguais, a gente chama que esses dois conjuntos são iguais. Para exemplo, temos aí o conjunto A, contém os números naturais menores do que 5, e o conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4, que também são os números menores do que 5. Então, eles, apesar de serem escritos de maneira diferente, representam os mesmos elementos. Logo, eu posso concluir que A é igual a B. Bom, assim como eu tenho a ideia de igualdade, eu tenho a ideia de conjuntos diferentes, né? Então, eu posso dizer que dois conjuntos são diferentes se eu tiver pelo menos um elemento diferente. Perceba aí que no conjunto X eu tenho 2, 3, 4 e infinitamente igual ao conjunto Y. Também tem 2, 3, 4 e reticência, né? Que é infinito. Mas no conjunto X eu tenho 0, no conjunto Y eu tenho 1. Então, já são elementos diferentes. Mesmo que no conjunto X eu tivesse 0 e 1, e no conjunto Y apenas 1 e 2, ficaria diferente por conta do 0. Então, a gente diz que esses dois conjuntos são diferentes. Conjunto Universo, né? O que é o Conjunto Universo? O Conjunto Universo, nós indicamos pela letra U, é o conjunto formado por todos os elementos utilizados para instalar uma determinada situação. Então, em determinada situação, o Conjunto Universo pode variar. Vamos dar um exemplo. Vamos resolver essa equação. Então, X ao quadrado é igual a 4, né? Se o Conjunto Universo for o conjunto dos números naturais, a solução para essa equação é apenas o número 2. X igual a 2, 2 resolve essa solução, né? Coloca 2 ao quadrado é igual a 4. Mas se o Conjunto Universo for os inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, nós teríamos duas soluções. Ou seja, dois números desse conjunto que solucionam esse problema. Se eu coloco 2, é 2 ao quadrado, é 4. Mas se eu coloco menos 2, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, eu teria duas soluções. Então, o Conjunto Universo, ele é um conjunto formado por todos os elementos utilizados, mas para estudar uma determinada situação. Conjunto Unitário e Conjunto Vazio, né? Dão outros conceitos básicos aqui sobre conjuntos. É o Conjunto Unitário e o Conjunto Vazio. O Conjunto Unitário, ele é o conjunto formado por um único elemento. Como a própria palavra já fala, unitário, vem de único, né? De um. E o Conjunto, né? O exemplo é o conjunto dos números, do número natural primo par. Quem é o único primo par? Quem existe é o 2. Então, o Conjunto Unitário, apenas um elemento. Assim como a ideia de conjunto vazio. A ideia de conjunto vazio é aquele conjunto que representa a ausência de elementos. Então, ele é representado por uma circunferência aí, ó, cortada, ou por chaves abertas, né? Vazia. E é o conjunto que não tem elementos. É importante lembrar que algumas pessoas, em algum tempo, escreviam esse conjunto vazio aqui dentro desse conjunto. E aí não fica a representação de um conjunto vazio. Então, fica o alerta aí sobre a representação do conjunto vazio. Um exemplo do conjunto vazio. Um número primo par maior do que 5. Não vai existir porque o único primo par é o 2. E ele não é maior do que 5. Subconjuntos de um conjunto. Como a própria palavra fala, subconjuntos. Conjuntos menores ou até do mesmo tamanho do próprio conjunto. Então, são conjuntos, são pequenos conjuntos que fazem parte do conjunto maior. Então, dizemos que A é um subconjunto de B se somente se todos os elementos de A pertencem a B. Então, tem que existir essa relação de pertencimento, né? De pertinência entre os conjuntos. Porque como é que ele vai ser um conjunto menor do outro se todos os elementos não fazem parte? Aqui está um exemplo, conjunto A, conjunto B. Perceba que todos os elementos de A estão contidos em B. Logo, A é subconjunto de B. Perceba que agora nós vamos utilizar uma relação de contém, né? De estar contido ou de contém. Esse símbolo aqui, ó, esse Czinho, que indica que A está contido em B. Ou que B contém A. Ou seja, que A está dentro de B. Ou, e aqui, né, A está dentro de B. Ou seja, B contém A. B é um conjunto maior que contém o conjunto A. Aqui está a representação gráfica, ou seja, no formato de desenho. Perceba que A está dentro do conjunto B. Tá vendo? Conjunto A, verde, está dentro do conjunto B. E a gente pode dizer também que algum conjunto não está contido em B. Quando é que não vai ter relação? Quando tiver pelo menos um elemento, por exemplo, aqui, ó, 7. Que vai ser diferente do outro conjunto. Então, nesse caso, eu posso afirmar que A não está contido em B. A não está contido em B por conta desse 7. Que C não está contido em B também, não tem 0. Que C também não está contido em A. Porque não tem 0. E aqui seria a representação gráfica, né, no formato de desenho, aí, de diagramas, de conjuntos. Como seria essa representação? É o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Perceba que entre o conjunto A e B nós temos alguns elementos que estão com 1. Nós vamos ver o que isso representa. O conjunto vazio, algumas observações são importantes, né? A gente vai fazer algumas observações que são importantes. Primeiro, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Logo, a gente afirma que o conjunto vazio sempre vai ser subconjunto de um outro conjunto. Então, você tem um conjunto, por exemplo, vazio. O vazio vai ser subconjunto dele. Ou eu tenho um conjunto 1 e 2. O conjunto vazio vai ser subconjunto dele. O vazio, aí o 1, o 2. Todo conjunto está contido nele mesmo, né? Porque os seus elementos são iguais. E a outra relação é a seguinte, que se A está contido em B e B está contido em A, então significa que o conjunto A é igual ao conjunto B. De fato, para A está dentro de B e B também está dentro de A, esses conjuntos precisam ser iguais. Então, vocês guardem essas propriedades porque elas são válidas e vão ser precisas para serem utilizadas em alguns exercícios. Por falar em exercícios, vamos dar uma pausazinha para a gente exercitar alguns exercícios resolvidos. Eu sugiro que nessas atividades vocês estejam parando, dando pausa nos enunciados e tentando resolver, fazendo anotações nos seus cadernos, com esses exercícios resolvidos, tá bom? Então, vamos analisar. Dados conjuntos A, B e C, tá vendo que esses conjuntos são representados pelas letras do alfabeto, letras minúsculas, conjunto A é A, B e C, conjunto B, C e D e o conjunto C, B e C. Você vai dizer se as sentenças abaixo são verdadeiras ou se elas são falsas. A primeira diz o seguinte, A, A contém C, que significa que A contém C, ou seja, que C está contido em A, C está dentro de A, a gente pode dizer que essa afirmação é verdadeira ou falsa. ela é verdadeira, né? Porque todos os elementos de C pertencem a A, B e C estão dentro do conjunto A. Analisando a letra B, B não está contido em A, Olha, vamos observar B, C e B e os elementos de A, B e C. Perceba que apesar de ter o C em comum, D, que está pertencendo ao conjunto B, não está dentro do conjunto A. Então, a alternativa é verdadeira, né? B, de fato, não está contido em A. Vamos para a letra C. É verdade que C contém A? C contém A, ou seja, todos os elementos de A estão dentro de C? Não é verdade. A contém C, mas C não contém A. Então, é falso. Porque, por exemplo, o elemento A pertence ao conjunto A, mas não pertence ao C. E na letra B? C está contido em B, vamos observar, C está contido em B. C tem dois elementos, que é B e C, e B tem dois elementos, mas é C e D. Então, essa afirmação também é falsa, né? Pois o elemento B pertence a C, mas não pertence a B. Outro exercício resolvido, né? Considerando os conjuntos, né? B, 1, 2 e 3, dar o exemplo de um conjunto X em cada caso. Nós vamos pensar em um conjunto X, uma configuração do conjunto X, que esteja contido em B. Então, se X for 1, daria certo. Se X for 2, daria certo. Se X for 1 e 2, existem diversas configurações. Se X for vazio, também estaria contido em B. Então, existem várias configurações aí que poderiam ser o conjunto B. Já B contido em X. Para B estar contido em X, X pode ser qualquer conjunto maior com mais elementos do que B. Mas desde que tenha 1, 2 e 3. Então, pode ser 0, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4, né? E por aí, e outros exemplos, outras configurações. Já na letra C, eu quero saber, X está contido em B e B está contido em X. Para que isso aconteça, a gente viu lá na terceira propriedade que X tem que ser igual a B. Então, para que isso aconteça, X tem que ser igual a B. Então, X seria o próprio conjunto B. 1, 2 e 3. Operações com conjuntos. Então, vocês sabiam que a gente consegue operar com conjuntos, fazer operações com conjuntos? E elas têm operações próprias para cada conjunto. Exemplo, a união. A união é uma das propriedades do conjunto em que consiste em reunir todos os elementos, juntar todos os elementos de dois ou mais conjuntos. Aqui a gente tem um exemplo de A e B, dois conjuntos, A, conjunto A e conjunto B. E essa parte rachurada, que está pintada aí, representa a união desses dois conjuntos. A união é representada por a letra U, com essa grafia diferente, né? Então, a gente lê-se A unido a B. É o conjunto A unido ao conjunto B. Essa parte aí é rachurada, isso representa a união. E esse é o conceito, né? É o conceito que, dados os dois conjuntos A e B, a união é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Então, A unido a B, X, então, que é X pertence a A ou X pertence a B. Observem esse ou. Esse ou tem uma relação direta com a ideia de união. Outra operação é a intersecção. Então, a gente pode fazer a intersecção entre dois conjuntos. O que é essa intersecção? Intersecção é os elementos que estão em comum em dois conjuntos, né? Então, estão repetidos em dois conjuntos, digamos assim. Aqui o exemplo. Dois conjuntos aí estão inscritos na forma de propriedade. Um número menor do que oito e o outro, natural, um par menor do que dez. A gente pode representar esses dois conjuntos nessa forma gráfica. Que lembra aí, né? O diagrama. E fazer a intersecção. A intersecção é representada por esse U de cabeça para baixo, digamos assim, com essa grafia diferente e indica os elementos que estão em comum. Essa área achurada aqui, ó, riscada, representa a intersecção desses dois conjuntos, né? Essa é uma lembrança, né? A gente está relembrando aí, vocês estudaram esse conceito por volta do primeiro ano do ensino médio, também do ensino fundamental, e estudam ideias primitivas sobre conjuntos. Dados os dois conjuntos A e B, a intersecção de A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A e a B. Então, olha o conectivo. Aqui agora a gente tem o conectivo I. pertencem a A e também pertencem a B. É o que há em comum. Olha esse exercício resolvido. Temos dois conjuntos representados por essa propriedade, por essas propriedades. Uma é os naturais menores do que 8 e o outro natural entre 7 e 11. Está aí a representação e a gente teria que, para fazer a união desses dois conjuntos, é só reunir todos os elementos, juntar todos os elementos. Se tiver elementos repetidos, você não repete os elementos no conjunto, você só escreve ele apenas uma vez, tá? Essa é a forma de desenho, né? A forma gráfica. Essa é a área achurada, né? Da união dos dois. E essa seria a intersecção, como seria? Ó, natural maior do que 9 e natural menor do que 9. Perceba que esses elementos, né? O conjunto A, ele é infinito. E o conjunto B, e eles não têm elementos em comum. Não tem nenhum elemento que tem em A e que também tem em B. Então, nesse caso, a intersecção entre esses conjuntos é vazio. Outro exercício resolvido, o exercício que envolve mais de dois conjuntos, envolve o conjunto A, B e o conjunto C. Nesses conjuntos, a gente faz, primeiro, a união desses elementos, logo depois a intersecção dessa união com o conjunto C. Como seria? Então, a gente faz o conjunto A, que é, por exemplo, o conjunto B, o conjunto C. Primeiro, a gente faz a união de A e B. Depois dessa união, a gente vê o que está em comum no conjunto C. A gente vê o que está em comum é 1, 3 e 7. Se a gente for representar na forma de diagrama, seria essa parte pintada de laranja, que é a união de A e B e o que está em comum com o C. Da mesma forma, a letra B. Na letra B, a gente tem, primeiro, a intersecção. Então, a gente primeiro vai fazer a intersecção de A e B. Pelo próprio desenho, a gente já encontra que essa intersecção é 1 e 2. Depois que fizermos a intersecção, a gente faz a união com o conjunto C, junta tudo, então, dá esses elementos. E se a gente for pintar, fazer a parte de representação do diagrama de Venn, seria essa expressão aí pintada de azul, essa parte pintada aí de azul. Olha, outro exemplo, exemplo que é para dar possibilidades diferentes para os conjuntos da A e B. Então, aqui eu posso escrever possibilidades diferentes. Então, a ideia de você refletir um pouco sobre, não só operar com os conjuntos dados, mas a partir das operações, encontrar os próprios conjuntos. Então, uma representação. Se A intersecção é 4 e 5, é porque é o que tem em comum. Então, é o que tem em A e em B. Já, então, o conjunto A teria que ser os conjuntos 1, 4 e 5, o conjunto B poderia ser 2, 3, 4, 5, 6. Ou ainda, o conjunto A poderia ser 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B poderia ser 4, 5, 6. E por aí vai. Existem outras configurações para essa resposta. Operações com conjuntos. A gente tem ainda a diferença de conjuntos. E aí a gente ainda tem o que a gente chama de complementar. Então, o que é essa diferença de conjuntos? Dado dois conjuntos, eu posso fazer um conjunto e retirar desses conjuntos os elementos do outro conjunto. Então, aqui um exemplo do conjunto A, um exemplo do conjunto B. Se a gente fizer o desenho, a gente percebe que tem dois elementos em comum, que é o 23 e o 29. E se eu pegar A menos B, é pegar A menos, retirar essa parte de B. Então, sobe os elementos 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, a diferença é o que sobra do conjunto inicial, no conjunto primeiro, que está fazendo aqui a diferença, no caso A, retirando os elementos do conjunto B. Então, dados conjuntos A e B, a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. A menos B, X, tal que é X, pertence a A e X não pertence a B. Então, complementar de um conjunto, complementar de um conjunto. Então, o que é o complementar de um conjunto? É quando eu tenho essa diferença entre esses conjuntos, só que tem um detalhe, o conjunto B, nesse caso, tem que estar totalmente dentro do conjunto A. Então, a gente usa essa expressão, esse C com essa grafia diferente, B e A, a gente coloca as letras dos conjuntos, nesse caso, esse que é o complementar de B em relação a A, é A menos B. E esse B tem que, obrigatoriamente, estar contido em A. Olha a representação do desenho, que é o complementar, o complementar dessa parte laranja aqui, é o complemento desse conjunto B, é o que falta em B, que não está em B, mas que está em A. É um exemplo, mais um exemplo, um exercício resolvido. A gente enumera esses elementos, tá? E aí a gente vai fazer a diferença de A e B, que é o complemento. Primeiro tem que verificar se B está contido em A. Depois de verificar isso, a gente faz a diferença. Aqui, essa parte azul, o que essa parte azul representa? Que operação eu tenho aqui para essa parte azul representar? Então, se a gente observar, essa parte azul está retirando os elementos de B e os elementos de C. Então, eu posso afirmar que essa parte azul seria A menos B menos C. Seria exatamente essa configuração, tá? Outro exercício resolvido, e esse é muito interessante, vai falar sobre, vai dar os conjuntos A, B e U, que é o conjunto universal. Então, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto U. O conjunto U é todos os números menores do que 15, então vai de 0 até 15. O conjunto A são os múltiplos de 5, o conjunto B são os múltiplos de 10. E aí ele quer que você determine alguns desses valores. Por exemplo, na letra A, a gente tem essa expressão aí, A elevado a C, né? Essa expressão também representa o complementar. Só que ele quer o complementar de A em relação ao universo, tá? O conjunto do universo. Nesse caso, a letra B, é o complementar de B em relação a A. E na letra C, é o complementar de E, de um conjunto E, que eles chamam de complementar de B em A, em relação ao conjunto universo. Então, como ficou, eu farei a resolução, né? Na letra A, complementar de A em relação ao universo. Eu tenho o conjunto universo, tenho o conjunto dos elementos de A. Então, eu vou ver o que é o complemento, né? O que falta de A que está em U. Então, seria o U menos A. Encontramos esses valores. Na letra B, B, né? Complementar de B em relação a A, ou seja, eu vou fazer A menos B. E na letra C, a gente vai fazer o complementar de E, que é o resultado da letra B, que é 5 e 15, em relação ao conjunto universo. Outro exemplo resolvido é esse, né? Que a gente pode escrever quem é o conjunto A e quem é o conjunto B, observando o complementar. E na próxima aula, a gente vai continuar fazendo a aplicação das operações com conjuntos. E aí E aí